Foi no Parque José Guilherme, no âmbito da Quarta-feira da Saúde, que encontramos os jovens atletas do Altis Clube de Paredes a praticar streetbasket. Quanto tempo é que estás aqui no clube? Um ano. Vai fazendo as férias. Gostas de praticar desporto? É diferente, principalmente do básquet. Porque era mais comum um rapaz da minha idade ser futebol ou futsal. Do básquet começa a ser diferente e é divertido. É um desporto em que podemos exercer várias partes do corpo, porque é correr e com a bola podemos trabalhar vários músculos. E porque se calhar é um dos desportos que joga os mais. Diz-me uma coisa, esta equipa é maioritariamente homens? Sim. E como é que tu sentes no meio de tantos homens a jogar o básquet? Bem, a maior parte já conhece e também lidam bem, lidamos todos bem uns com os outros, por isso. Gostas do clube? Gosto. Principalmente por ser ainda pequenino. Se fosse um grande, seria muito mais difícil de entrar para a equipa principal, isso tudo. Aqui não, é taça formária. Somos todos bons, não há um melhor do que outro, nem um pior do que outro. É tudo igual. Isto é para seguir profissionalmente ou é um hobby apenas? Por agora é um hobby. Primeiro quero seguir na escola, tirar um curso. A secção, ainda recente, com pouco mais de um ano, reúne cerca de 30 atletas, dos 10 aos 15 anos. Neste momento estamos com 30 atletas, relativamente aos 60 que começamos um ano antes, mas pensamos que as coisas estão no bom caminho. Os jovens estão a aderir, estão a trazer colegas, que é isso que interessa, é a passagem palavra a palavra. Os jovens começam a interessar-se pelo básquet. A grande maioria dos atletas tem 10 anos. Treinam todas as semanas no pavilhão da escola secundária de Paredes. Já praticas básquet há quanto tempo? Mais ou menos um ano e meio. Gosto de aprender e gosto de chegar com as colegas. O ambiente é bom? O ambiente é bom, é espetacular. Principalmente por treinar-vos na escola, depois é os problemas da escola, tudo normal. Um dos objetivos do clube passa por formar atletas com nível. A nossa mensagem é transportar paredes, levar o nome de Paredes mais longe. O Altis Clube de Paredes está dividido em quatro departamentos. O cultural, o recreativo, o desportivo e o social, funcionando num todo como uma família. A grande novidade, depois da constituição da escola de xadrez no clube, é a criação de uma escola de rugby. Uma modalidade cada vez mais procurada pelos jovens no país.